Olá pessoal, eu sou André Barbieri, editor do nosso programa Espectro do Comunismo, esse novo programa teórico-político do Esquerda Diário, em que a gente veio tratando dos grandes debates de estratégia que atravessaram o século XX, colocando as ideias do marxismo revolucionário, do trotskismo na ofensiva contra a tradição contra a revolucionária do estalinismo. A gente já tem três programas, três episódios disponíveis nas plataformas virtuais. É um programa que a gente também vai tratar da política internacional, como vai ser o objetivo de hoje. Eu já antecipo a todo mundo que está assistindo, que está vendo a gente, que curta a nossa página, do Ideias de Esquerda, do Esquerda Diário, para vocês receberem todas as nossas produções. E hoje aqui eu estou com dois convidados especiais para debater a situação da Argentina depois dessas eleições legislativas que aconteceram agora, no último dia 14 de novembro. Estou aqui com o Daniel Topinambá, que é dirigente do MRT e correspondente do Esquerda Diário lá na Argentina. Oi, Dani. Olá a todos. Oi, como vai? E também com a Elisabeth Young, que é fundadora do PTS na Argentina e é colunista da Sessão de Cultura do Lá Esquerda Diário. Tudo bem, Elisabeth? Oi, tudo bem. Obrigada pelo convite. Tudo bem. Bom, então a gente vai falar agora sobre as eleições na Argentina e a importância que ela tem para o Brasil, assim como especialmente dos resultados importantes que a frente de esquerda e dos trabalhadores de comunidade obteve lá na Argentina. Aqui no Brasil, inclusive, houve repercussões importantes. A Silvia Colombo, que é uma colunista da Folha de São Paulo, mencionou que a frente de esquerda se consolida como a terceira força política nacional na Argentina e também o analista do Ópera Mundi, o Breno Altman, elogiou os resultados da frente de esquerda. Ele até mencionava nos programas do Brasil 247, que é bem conhecido aqui no Brasil, que a extrema esquerda argentina conseguiu tirar das mãos da direita o monopólio do discurso antissistêmico, que é um reconhecimento importante vindo de um jornalista inteligente do espectro político petista aqui no Brasil. E, tendo isso em vista, mais do que isso, inclusive aqui no nosso programa, frente ao desgaste do governo Bolsonaro e a perspectiva de um próximo governo Lula, é expressivo a gente ter o exemplo de uma frente política de independistas de classes aqui no Coniçu, quando a esquerda brasileira vem, em geral, se abandonando a qualquer saída institucional proposta pelas próprias instituições responsáveis pelo golpe em 2016, ou mesmo caindo nas mãos da conciliação de classes petista. Na Argentina, pelo contrário, o que a gente vê é uma esquerda que se enfrenta contra as variantes, todas as variantes da burguesia, e busca superar o peronismo pela esquerda, com um programa socialista e revolucionário, para que a classe operária emerge enquanto sujeito político independente. E é por isso que a gente vai fazer esse programa para mostrar a importância que tem para a esquerda brasileira também absorver as principais lições do que aconteceu na Argentina. Então, para a gente começar, vou fazer uma primeira pergunta aqui para a Elisabeth, para o nosso público entender. O que aconteceu nessas eleições na Argentina? Como esses resultados se expressam na crise que já vinha se desenhando no regime? Sim. O mais importante é que o peronismo, que é a coligação que está no poder, perdeu as eleições. Primeiro, perderam no setembro, no dia 12 de setembro, uma instância que tem as eleições na Argentina, que é uma espécie de primárias. Então, é como se fosse uma interna da coligação, mas que é aberta ao conjunto da população e é obrigatória de ir votar. Essas eleições, eles perderam. E isso já abriu uma crise política importante no governo, na coligação do governo, justamente para ver quem era o responsável, o que tinha sido a responsabilidade dessa derrota. E, na verdade, a derrota foi pelo ajuste que eles vinham aplicando na população já sofrida, demais, como aconteceu no mundo, pela pandemia. Então, no mês de, por exemplo, dezembro do ano passado, deixaram de pagar o que seria a ajuda emergencial. O Brasil também teve a população uma ajuda emergencial até dezembro do ano passado. e já na Argentina, por exemplo, um dos ajustes foi esse. E que, inclusive, a coligação de direita, só há dois anos, no ano de 2019, ele tinha perdido as eleições também. Então, ficou essa situação de uma crise inicial na Argentina, mas que, em princípio, conjunturalmente, o governo conseguiu, depois dessas primeiras votações no mês de setembro, fechar um pouco a crise com uma virada à direita. Eles colocaram ministros, mudanças de ministros, fizeram a virada à direita, e, ao mesmo tempo, começaram a dar alguma ajuda social nas populações mais pobres, sem trabalho, sobretudo da periferia de Buenos Aires, que é a província de Buenos Aires. A província é a divisão política da Argentina. como, no Brasil, são os estados. Então, isso é muito importante, porque a Argentina tem 40% de pobres e, ao redor, um pouco mais de 10% de desemprego. Então, o ajuste, as condições de maior pobreza e exploração durante a pandemia e, após a pandemia, fizeram que esse governo, que as massas acham que um governo próprio, como é o peronismo, perderam as eleições. Então, agora vamos ver com esse acordo novo, com o imperialismo, com o fundo humanitário, o que irá acontecer. Mas, fundamentalmente, eles perderam as primárias abertas e essas eleições do domingo passado pelas condições de ajuste que sofrem as massas. E é importante notar também que parece que o peronismo perdeu a maioria que ele tinha na Câmara Alta do Congresso, no Senado, pela primeira vez, desde 1983. E, ao mesmo tempo, a direita, a coalizão de direita, chamada Juntos por el Cambio, que aí, no interior dela, existe o partido do ex-presidente da Argentina, do Mauricio Macri, pela primeira vez na história, não conseguiu aumentar os seus votos nesse período que vai das eleições prévias até as eleições gerais. Então, é um resultado bastante contraditório, que parece que deixa a burguesia argentina sem um líder político claro para poder aplicar as políticas de ajuste que eles querem, não? É mesmo. Por isso, nós chamamos que... Uma definição que nós tomamos de Gramsci que é crise orgânica. Isso faz com que a Argentina, na etapa geral, pode acontecer diferentes conjunturas, situações particulares no momento. Mas, em geral, é essa crise orgânica que se abre, que são todas essas contradições econômicas e políticas que nenhuma das duas coligações burguesas patronais conseguem resolver sem grandes tensões políticas no país. Essa é a situação. Até para pegar isso que você falou, Elisabeth, e também para jogar a bola aqui para o Daniel também, você disse que o governo peronista, o governo do Alberto Fernandes e a vice-presidenta, que é a Cristina Kirchner, sofreram essa derrota justamente pelo papel que os ajustes econômicos contra os trabalhadores cumpriram, por parte da política do governo. Era uma coalizão que, quando foi eleita lá em 2019, dizia que ia colocar o dinheiro no bolso da população, mas terminou por administrar, para dizer de alguma maneira, a herança dos ajustes da direita neoliberal macrista, que o Maurício Macri tinha feito nesse ciclo de 2015 a 2019. Ou seja, diante de uma crise econômica e da ausência daquelas condições favoráveis na economia internacional que havia nos anos 2000. Isso que aconteceu na Argentina serve até de uma antecipação do que pode vir aqui no Brasil com o próprio Lula, porque o Lula vem se fortalecendo eleitoralmente, é uma das opções que a própria burguesia embaralha para poder, no setor dela, para poder tirar o Bolsonaro no ano que vem, não é impossível que, uma das probabilidades é que o Lula termine eleito. Inclusive, ele já vem preparando a opinião pública para reduzir as suas expectativas, insinuando que tomar a economia quebrada das mãos do Bolsonaro é muito diferente do que o que ele fez tomando a economia das mãos do Fernando Henrique Cardoso. Isso o próprio Lula dizendo, dizendo que a dificuldade vai ser muito maior e conversa dessa natureza. O Lula até disse em uma das entrevistas recentes, aqui eu abro aspas para ele, eu cheguei à presidência em 2003 e meus assessores viram que o país estava quebrado. O Brasil hoje está mais destruído ainda. Consertar o Brasil será muito mais complicado, por isso o povo não pode acreditar em algo mágico. Fecho aspas. Como é que a gente pode, então, fazer alguns paralelos entre o que acontece na Argentina para vislumbrar aqui um dos possíveis futuros da política brasileira? Dani? Então, eu estava pensando aqui que analogias a gente poderia fazer para transmitir melhor para o público brasileiro a partir do que seria. Obviamente, toda analogia tem muitas limitações, mas eu acho que a gente poderia dizer que é como se o governo atual aqui, o governo que recém perdeu, como a Duca contou, como se o Lula decidisse de vice-presidente do Ciro Gomes, ou seja, uma coalizão de centro-esquerda que enfrentou, em seu momento, um governo como se fosse um governo do Alquiminho, do Marcos, um governo do Alquiminho, um governo cutano, duro, bem neoliberal, e gerou expectativas enormes e expectativas enormes de sair da situação de ajuste, de sofrimento, sim, a situação de ajuste terrível que o governo anterior deixou, e nesses dois anos que se concluíram agora, nessas eleições do governo, o principal processo que a gente vem vivendo é esse processo de uma experiência com esse governo. Então, acho que, visto desde o ângulo do Brasil, o que nos diz para o público brasileiro é um grande aviso em relação às promessas do que pode vir de um governo de centro-esquerda, um governo com discurso de centro-esquerda, um discurso reformista de superar o passado, de muitas promessas de redistributivas, de um governo de maior prioridade para o mercado interno, para a indústria, menos neoliberal, ou seja, eram todas as promessas que esse governo fez, mas justamente o que essa eleição, essa derrota forte que esse governo teve nessa eleição, o que, o que, o significado dela é que essa experiência de todos os setores que tiveram essa ilusão com uma realidade dura e crua para poder administrar a herança deixada pelo governo anterior, não teve outra, ou seja, o que fez foi ajustar, o que fez foi manter todas as características estruturais que foram deixadas pelo governo anterior. Obviamente, sempre com a desculpa da pandemia, ou com a desculpa de que a herança recebida era muito terrível, mas, mas o resultado, o, a simbologia do, ou seja, o resultado nos dias da mensagem das urnas foi que não acreditaram muito nesse, nesse discurso que aqui se fazia muito, que era de que, ou seja, o problema é a pandemia, o problema, o problema, o problema é a pandemia, o problema era a herança do governo anterior. E, eu acho que a principal mensagem é essa, ou seja, o que se pode esperar de, de um, de um governo que se propõe, coloquemos em outro sentido, né, o que pode se precisar de qualquer projeto político que não propõe atacar as bases estruturais que, que geram essa situação de, de, de pobreza e de miséria extrema que vivem em países como o Brasil que a Argentina e que a pandemia o que fez foi agravar. Então, acho que, ou seja, aqui o peronismo, no caso do Brasil PT, o que o, a experiência com esse governo aqui deixa de mensagem, creio que é centralmente essa, é, é, não esperem mais do que, é, a uma administração da herança recebida e essa administração não pode significar outra coisa que não seja mais ajuste, mais, é, é, é uma reprodução com, com, com uma verborragia de esquerda das condições, é, as condições daninhas que a gente tem herdado, que as massas exploradas e oprimidas têm herdado dos governos, todos os últimos governos, dos governos neoliberais e todos os governos capitalistas no último período. E essa experiência que você está contando é bem importante, porque realmente a situação econômica internacional não permite que haja aquele tipo de governo que foi feito pelos chamados governos pós-neoliberais ou os governos nacionalistas burgueses progressistas no início da década de 2000 em que você viu um alto preço das matérias-primas, um fluxo de capitais e de dólares aqui para a América Latina que hoje não corresponde, né, ao nível, né, que a crise econômica mundial impôs. De fato, como o Daniel estava mencionando, há que se esperar inclusive desse discurso reformista a justes, o que desautoriza setores da esquerda, por exemplo, como o Valério Arcari, que é um conhecido dirigente aqui do Resistência que diz que o Lula pode sim ter um programa anticapitalista e é claro que não, o que ele está preparando são alianças de outra natureza. E o que de anticapitalista a gente está vendo de fato é esse exemplo na Argentina e aí para a gente entrar um pouco nesse tema eu queria perguntar já aproveitando aí a deixa também para o Daniel como, o que foi esse resultado da frente de esquerda argentina como se deu esse resultado agora nas eleições que veio desde a preparação de todo ano as eleições prévias já tinham antecipado um resultado importante da esquerda que agora foi confirmado nessas eleições gerais. Não, em primeiro lugar eu não sei se a ideia do Brasil pensei como transmitir para vocês e do Brasil o significado primeiro assim dos fatos dos dados do que significaram essas eleições porque acho que os três tem três símbolos principais dessas eleições uma é o maior de todos é a eleição do Vilca do Alejandro Vilca no Rui Rui é como se fosse o Acre aqui no Brasil uma província para a Acre uma província um estado do norte muito pobre muito pobre perto da Bolívia aqui e é um estado em que o Vilca referente da frente de esquerda que é um gari um coletor de basura de lixo um gari teve 25% dos votos e se elegeu como deputado federal nunca nenhuma corrente de esquerda tinha tido esse nível de votação um quarto dos votos em uma província em algum lugar na Argentina e ou seja frente de esquerda já teve em duas duas províncias aqui conseguiu eleger deputados tanto em Salda por Mendonça mas nesses dois casos não chegou e menos que menos no caso de um um deputado como origem como Vilca que é não somente como se fosse não somente um um gari mas um gari de origem indígena e que em uma província muito racista muito uma província onde os governantes são todos brancos os sobrenomes são todos de brancos e europeus então que que entre como deputado que ganhe que tenha um quarto dos votos um trabalhador um operário um gari de origem indígena de sobrenome indígena de pele negra de pele indígena tem uma simbologia muito importante esse é um dos principais significados que teve que impactou sobre o centro político aqui da Argentina é uma grande notícia que no centro político aqui da Argentina aqui em Buenos Aires depois o outro símbolo muito importante foi a eleição da Miriam Bregma porque na capital federal do país desde 2001 quando teve as jornadas revolucionárias de 2001 aqui quando derrubou o o de la rua as mobilizações de massa a esquerda não conseguia eleger um deputado pela pela capital federal e ou seja são 20 anos depois de 20 anos a esquerda conseguiu entrar com uma deputação pela capital federal e o terceiro significado na província de Buenos Aires que que eu que eu que pro Brasil seria como ou seja o Nicolás Del Canho que foi eleito junto com a Romina Del Plá na província de Buenos Aires chegou a ter em algumas cidades 8 10% de votos mas não é 8 10% de votos em qualquer lugar são os bastiões operários do país nem não são os bastiões operários dessa região são do país por quê? porque a Argentina é um país que tem um centro político econômico que é a AMBA que se chama Grande Buenos Aires e a Grande Buenos Aires é conformada por um ponto urbano que se chama aqui que são as principais cidades de dormitórios operários que são onde a gente conseguiu obter entre 8 9 10% de votos pela primeira vez eleger dois deputados provinciais na província de Buenos Aires e pela primeira vez chegar a eleger sete vereadores também que são muito difíceis até hoje a esquerda nunca conseguiu eleger vereadores nesses lugares que é o bastião político do peronismo é onde o peronismo onde a Cristina Kirchner onde o populismo aqui no Brasil tem mais força e foi aí que a esquerda pela primeira vez na história come os calcanhares na história avança sobre essa base de forma qualitativa fazendo também uma eleição histórica aí esses sons a pergunta sua era não sei se eu consigo transmitir o que é seria como no Brasil a esquerda ter 10% de votos no ABC Paulista em Contagem no Rio de Janeiro não sei o que seria o equivalente no Rio de Janeiro ou seja nos principais bairros operários das principais capitais do país sim para quem quiser inclusive procurar depois esses distritos o distrito de La Matança Moreno Merlo José Cepaz são todos esses que ficam nesse conurbano da capital de Buenos Aires que o Daniel estava mencionando e que são como o Daniel mencionou o coração da classe operária argentina e isso dá também claro um aspecto qualitativo muito importante a esses números que em si mesmo são bastante expressivos porque a nível nacional foram quase 1 milhão e 300 mil votos da frente de esquerda se consolidou uma terceira claro se consolidou como uma terceira força nacional inclusive nacionalmente acima daqueles ditos liberais mas que representam uma extrema direita que tem afinidades aqui no Brasil com o bolsonarismo o Javier Millet em especial é muito amigo do bolsonarismo brasileiro e a frente de esquerda nacionalmente considerada conseguiu ficar à frente dessa força política com quase 6% dos votos então de fato é uma questão que daria também para a gente tentar expressar que é como se deu por baixo isso porque o que explica exatamente esse fenômeno por exemplo do Alejandro Vilca um gari de origem indígena numa província de Ruhui que é como o Daniel estava mencionando uma das mais pobres do país e que é governada pelo Gerardo Morales que é considerado um sujeito super autoritário que estava fazendo de tudo para impedir que o Alejandro Vilca fosse eleito e mesmo assim setores muito expressivos da população bancaram a candidatura do Vilca e o elegeram então isso era algo também que seria interessante a gente mostrar por quê o que que explica esse fenômeno também no caso da Miriam Bregman a primeira deputada no congresso em 20 anos pela cidade de Buenos Aires o que que explica exatamente esse resultado por baixo da esquerda por baixo eu acho que no caso de Rui e um regime provincial muito repressivo muito opressivo então aí qualquer demonstração qualquer protesta que tinha as pessoas acabavam sendo judicializadas então tinha mais com reclamos nas ruas eram judicializadas trabalhadoras também então o ataque permanente e que Vilca e o conjunto aí do partido conseguia expressar esse protesto e esse enfrentamento com esse regime eu acho que capitalizou também esse sentimento contra a opressão e contra o ajuste foi para todo o país mas nesse caso era também um regime muito opressivo então também o Vilca conseguiu sintetizar na sua figura na sua luta essa expressão também contra o autoritarismo do governador e isso junto com que é um peronismo e o fracasso desse peronismo provincial um peronismo muito mais de direita hoje o próprio peronismo é uma espécie de coligação em si mesma tem alas mais esquerda e outras mais de direita então o fracasso também do peronismo para conter qualquer tipo de luta de expressão deixou como o referente mais importante ao companheiro Vilca Alexandre Vilca e um ponto importante também que vale a pena explicar para o pessoal aqui no Brasil é que tudo isso que a Elizabeth mostrou em relação a Ruhui no que toca ao Vilca ele se expressa também no nível da luta de classes porque a Argentina viveu processos importantes desde o ano passado se a gente fosse levar em consideração a província de Buenos Aires alguns processos de ocupação de terras que ficaram bastante famosos especialmente na Argentina como o caso de Guernica e que nesses processos a única força política que de fato apoiou a população que lutava por moradia inclusive contra a repressão de governos peronistas foi a esquerda em particular o PTS o Partido dos Trabalhadores Socialistas que encabeça hoje a frente de esquerda na Argentina vocês acham que isso teve uma relação direta também com esse resultado essa expressiva conquista de votos que antes eram tradicionalmente peronistas passarem agora para a esquerda também fruto dessas experiências na luta de classes em caso em geral e em caso de Rujui que estavam falando agora também porque o Vilca e aí o partido foi parte da organização e luta por exemplo dos trabalhadores rurais ou dos trabalhadores das ursinas de Ledesma que são muito importantes na província quer dizer junto com os trabalhadores com a juventude ele conseguiu ser uma referência de luta importante na organização e lutas duas coisas desses trabalhadores muito explorados como são os rurais eu sintetizaria para mim está muito bem o que colocou eu sintetizaria em duas questões para mim ou seja como explicação uma nós avançamos no que são as principais vítimas do ajuste essa é uma mudança de qualidade muito importante na relação da esquerda com os setores de massa que apoiam ou seja os analistas sempre colocam e a esquerda tem uma origem começa ou seja forças fortes em setores estudantis setores universitários setores de trabalhadores professores metroviários setores de trabalhadores que tem sindicalização mas justamente esse setor mais golpeado da classe trabalhadora o setor mais precarizado da classe trabalhadora foi um setor que historicamente sempre o peronismo teve mais peso político e essa eleição mostra essa mudança que são as principais vítimas da crise são as principais vítimas da pandemia e a gente percebe ou seja na própria campanha eleitoral a gente percebia a mudança de relação com os setores mais golpeados da classe trabalhadora que aderiram a campanha de uma forma que até então nós nunca tínhamos vivido por exemplo se citou as tomas de terra foi um fenômeno bastante importante aqui desde o ano passado como super produto enorme sofrimento provocado pela crise econômica e pela pandemia ou seja a militância que se gerou ligada da frente de esquerda ligada a nesses setores sociais e também nos setores de trabalhadores também que saíram a lutar no marco da pandemia da crise econômica ou seja nesse último período não ou seja é categórico ou seja existe uma relação bastante a eleição que a frente de esquerda teve nessas eleições é um reflexo no terreno eleitoral de todos esses processos de luta mas não só os processos de luta que houveram agora sob esse governo de uma certa autoridade que a esquerda vem conquistando junto a setores do movimento de massas já nos últimos anos de ser o único setor político do país que está ao lado de toda e qualquer luta dos trabalhadores isso se reforçou muito agora ou seja quando toda a centro-esquerda todos os sindicatos entram para dentro do governo e todos os trabalhadores ou jovens que saiam lutar que davam totalmente reféns e tinham como aliado somente a esquerda isso se reforçou muito nesse período e se refletiu nas eleições nessa relação que a gente conseguiu conquistar com um movimento militante que a gente nunca tinha vivido dessa forma ou seja uma relação de adesão e de adesão militante de setores crescentes e sobretudo nesse setor mais postegado mais empobrecido da pastória sim até para ilustrar um pouco o que o Daniel está mencionando saiu um artigo recentemente no El Diario da Argentina que mostrava era uma entrevista com uma companheira que lutou nesses processos de ocupação de terras e que ela dizia que ela sempre foi votante do peronismo mas quando ela mais precisava ela e a sua família para poder conseguir o seu direito à moradia o governo peronista foi lá e atacou reprimiu inclusive usando a polícia as suas tropas de repressão e a única força política que ajudou de fato foi a esquerda ali representada claramente pelo PTS e ela disse que fruto dessa experiência ela deixou de votar no peronismo e passou a votar à esquerda isso é um aspecto de qualidade realmente muito importante porque aconteceu justamente nisso que a gente está chamando do coração da classe operária argentina setores mais precarizados e que nessa eleição mostraram que vieram se expandindo pelo menos fazendo uma primeira experiência política e também no terreno da luta de classes com o que essas forças majoritárias do regime propõem e o que a esquerda vem propondo de outro lado e aí até para pegar justamente esse ponto essa conexão com a luta de classes para o público brasileiro entender também o que é a frente de esquerda como ela se formou perguntar para a Elisabeth justamente isso a frente de esquerda ela foi conformada em 2011 como ela se formou com quais princípios qual que é a composição hoje da frente de esquerda como ela funciona justamente para a gente conseguir entender aqui no Brasil essa mecânica interna da frente de esquerda argentina no início foi o PTS o Partido Operário o Partido Obreiro e que era da socialista eu vou falar em espanhol esses nomes que todos são partidos que se reivindicam do trotskismo sim foi no ano 2011 justamente porque a burguesia estava tentando nesse momento de fazer algum tipo de reforma e fizeram de reforma eleitoral para recompor o regime de partidos que tinha ficado muito em crise a partir há 20 anos atrás daquelas jornadas que falava o Daniel antes na saída do neoliberalismo então aí eles colocaram que naquelas internas obrigatórias tinha que obter mínimo um um porcentagem uma porcentagem de votos um vírgula um vírgula cinco de porcentagem quer dizer um e meio por cento para passar as eleições então nesse caso foi a política nossa sempre foi com essa restrição ou não sempre fazer frentes em geral com os outros partidos trotskistas que tem na Argentina mas nessa situação obrigou de alguma forma o partido obreiro naquele momento na direção estava o Jorge Altamira fazer essa frente e procurar o PTS também para fazer a frente e se convocou o conjunto dos partidos aí se fez o acordo com a esquerda socialista também e se acordou primeiro um programa que está baseado na independência de classes mas que é um programa que é um programa anticapitalista antiimperialista e que fecha esse programa com o governo dos trabalhadores quer dizer não é até um pouco mais seria bastante mais que uma frente só de independência de classes porque inclusive essa frente funciona em forma permanente tem uma promessa coordenadora e sempre que tem situações de crise política ou datas importantes como o primeiro de maio por exemplo essa coordenação que funciona permanentemente ou de luta de classe também uma situação assim é é habitual é habitual que alguém alguma das forças todas as forças propunham algum tipo de declaração política então temos inúmeras declarações políticas que vocês podem ver nos nossos jornais na esquerda diária por exemplo assinado pela frente pela FIT que seria uma surgiu vamos dizer por uma necessidade se quiser eleitoral e que também é um bloco político que responde quando tem necessidade na luta de classes ou em datas especiais mas cada um dos partidos tem a sua plena independência obviamente e nem sempre concordamos com politicamente então isso se discute e cada um decide qual é a política que vai ter para responder com o programa com política com declarações políticas não sei se você entendeu mais ou menos como é a mecânica sim e sempre lembrando que a frente esquerda como a Elisabeth estava mencionando ela é composta por organizações distintas o PTS são todos partidos diferentes independentes e todos se reivindicam claro todos se reivindicam do trotskismo isso sim e no ano 2019 ainda foi convocado o conjunto da esquerda e aí ingressou também o conjunto da esquerda para fazer ampliar essa unidade sempre partindo da independência de classes esse esse é o programa básico e aí ingressou o MST Movimento Socialista dos Trabalhadores da Argentina que tem uma expressão acho que também no Brasil e aí mudamos o nome colocou FITO a última letra é unidade frente de esquerda dos trabalhadores unidade aí eles ingressaram mas nessas últimas eleições eles apresentaram uma lista independente dentro dessas eleições abertas como primárias que tem mas depois tudo foi para uma só votação uma só proposta de candidatos aqui tem duas também para tentar comentar e ajudar o público brasileiro a entender tem duas características interessantes na frente de esquerda porque ela se construiu como uma frente que agita a independência de classes e tem a perspectiva da luta por um governo dos trabalhadores de ruptura com o capitalismo e essas organizações distintas que fazem parte da frente de esquerda elas discutem não só as suas questões convergentes mas as suas divergências são debatidas abertamente que é algo que aqui no Brasil não aparece tanto assim mas é uma característica bem importante da frente de esquerda aí na Argentina e também outra característica que assim que eleitos esses componentes da frente de esquerda fazem uma rotatividade dos cargos de acordo com a proporção de votação que cada cada candidato das forças políticas que fazem parte da FIT recebeu nas eleições vocês podem comentar também um pouco sobre sobre essas características sim também isso são parte das dos acordos da mesa da coordenação mas teve em algum momento sim que nós fizemos duas listas internas então segundo as votações que dá aí é o que corresponde para cada cada um mas agora nessas últimas eleições são três são três diputados nacionais que correspondem para o PTS e uma diputada é um diputado nacional que é Romina do Partido Obreiro esses são os os diputados nacionais que vão ter por acho mais ou menos uns três anos e depois os depois eles têm uma rotatividade aí mas que tem a ver com a porcentagem cada um obteve na interna aberta mas também é interessante que e quando a primeira coisa que cada um dos diputados no caso do nosso partido o PTS eles recebem o o salário vamos dizer de diputado que é do nível de um um operário qualificado ou de um um professor uma professora e o resto vai para um fundo comum que nós temos para fundo de lutas no caso de lutas operárias ou no caso de lutas de ocupações de terra como vocês falavam antes e que eles voltam para quando acaba seu mandato voltam para seu trabalho voltam para seu trabalho e como aconteceu inclusive com o Vilca com o Raul Godoy que ele voltou para sua fábrica isso é mas isso é uma decisão mais nossa de nosso partido o PTS que o resto o partido operário esquerda socialista às vezes sim não sei não é uma coisa que nós decidamos isso nós decimos o nosso partido que seja desse modo que achamos que é que é o melhor mas não sei se ficou claro ou não você que disse Dani eu sei o que a frente esquerda tem de mais progressivo de mais poderia dizer de mais revolucionário inclusive é que ela permite que o programa de independência de clave independência dos trabalhadores chegue a setores do movimento de massas tem uma voz muito mais alta e chega a setores do movimento de massas isso é o ou seja por exemplo em concreto nessas eleições nessas eleições a gente conseguiu algo que nunca tinha conseguido porque foi a primeira vez que a gente conhecia pessoas assim na campanha eleitoral fazendo a campanha eleitoral no lugar de trabalho no lugar de estudo gente que vinha comentar mas a proposta que fez o Nicolás Del Canho de reduzir a jornada de trabalho para seis horas cinco dias na semana para que assim ou seja os que trabalham muito possam trabalhar menos os que não trabalham possam ter trabalho e repartir as horas de trabalho entre todos que necessitam e assim terminar com desemprego ou seja foi a primeira vez que uma proposta que a gente faz por uma questão tão sentida hoje no país que é o problema do desemprego muito sentida e o problema da precarização do trabalho que é muito sentida que a gente viu que as pessoas se simpatizavam com uma ideia que é anticapitalista para resolver esse problema não é a primeira vez que a gente agita uma consciência como essa mas tem a ver com a situação política mais grave mais crítica que é a primeira vez que a gente vê que realmente ou seja as pessoas sentiam simpatia pela ideia e se abria obviamente uma série de discussões por exemplo como conseguir isso porque as pessoas não são contas sabem que os capitalistas não vão permitir não vão querer que afete suas ganâncias para poder gerar trabalho para todos eles dependem do desemprego massivo para poder obter suas ganâncias então mas o novo é que se abriu um debate com muitos setores de vanguarda de como podemos conquistar trabalho para todos ou por exemplo a questão da dívida da dívida externa e do FMI por exemplo também que já desde a última eleição a gente vem colocando claramente olha esse esse governo reformista diz para vocês como o PT dizem no Brasil que tem que honrar com todos os compromissos com os com os os investidores internacionais e e isso não tem outro nome que não seja é ajuste não tem outro nome não tem como fazer as duas coisas é ou então a gente vem dizendo e agora a gente começa a ver pessoas que começam a tá bom mas e aí o que a gente faz e aí na campanha a gente dizia sim e para poder impedir que esses burgueses por exemplo fuguem os capitalistas os investidores fuguem capitais como vem fazendo a torta e a direito para fora do país o paraíso fiscais como agora está nesse escândalo o Panama Papers esse é um mecanismo normal que tem as classes dominantes a gente coloca tem que nacionalizar a banca sobre o controle dos trabalhadores e impor o controle do comércio exterior o monopólio do comércio exterior então são questões que a gente levanta que a frente de esquerda levanta são pontos de acordo entre os partidos da frente de esquerda e que a agitação comum na campanha eleitoral disso permite que vá entrando algumas ideias ainda que as pessoas ou seja não necessariamente tenham uma compreensão o programa da frente de esquerda diz que que essas propostas anticapitalistas não são realizáveis sob a base de um governo dos trabalhadores de ruptura com capitalismo baseado em suas organizações de autodeterminação mas ou seja as pessoas quando veem essa agitação na campanha eleitoral começam a tomar um contato com essas ideias e se abre um debate de como lutar por isso entendeu que para nós não é violência eleitoral e porque as pessoas têm ilusão na democracia burguesa e se abre um debate de como seguir um caminho de luta de classe para poder conquistar essas propostas que começam a gerar simpatia em alguns setores aqui se abriu um grande debate porque a burguesia argentina no meio das eleições humilhei a coalizão de direita impôs o debate sobre a reforma trabalhista que houve na Argentina então eles colocavam há que fazer a reforma trabalhista ou a coalizão de centro-esquerda ou a coalizão oficial do governo no peronismo falava defende em última instância na verdade apoia a flexibilização por dentro dos condenos de cada sindicato não a reforma feita no congresso mas como a CUT faz aí avaliza as flexibilizações aqui é a mesma coisa se faz um de tonto e quem se contrapunha com o programa não reforma trabalhista não o que nós propomos é conseguir trabalho para todos quem se contrapunha é a gente se abrir um grande debate o que fazer com o desemprego flexibilizar as leis trabalhistas ou atacar os lucros das patronais aí na Argentina ficou concreto com essa consigna a redução da jornada de trabalho para 5 horas isso nunca tinha sido conhecido por uma consigna desse nível de enfrentamento com 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 assim começou a se fazer conhecida obviamente estamos falando de 6% da população mas estamos falando de 6% que nos votou mas de debates que se faziam abertamente na televisão e que muita gente conheceu a proposta e não nos votou e e e ou seja então em primeiro lugar está isso ou seja a frente de esquerda é essa tem essa característica que é muito positiva e progressiva e que cumpre um papel revolucionário do ponto de vista de que permite semeando ideias que na medida que a crise vai fazendo o seu trabalho de permitir que se enfrentar as ilusões no reformismo são ideias que podem se fazendo mais forte e ganhar mais força agora depois cada partido tem uma construção e uma estratégia de construção bastante distinta por exemplo com o pior nós temos uma diferença clara com eles com relação ao movimento piqueteiro que aqui na Argentina é bastante forte não tem no Brasil é um movimento clientelar estatal organizado o Estado aqui regimenta movimentos de centenas de milhares de pessoas com planos assistenciais o Bolsa Família no Brasil que é uma tarjeta de crédito que é dada individualmente aqui na Argentina não é assim aqui na Argentina tem movimentos de dezenas centenas de milhares administrados por organizações políticos sociais que administram a tarjeta ou seja tem um mediador na relação entre o beneficiário e o Estado bom aqui a esquerda se presta com esse papel de administradora a gente se opõe a isso a gente propõe que o movimento desocupado deveria ser um movimento único auto-organizados que funciona por assembleia todas as decisões que tome a base de assembleias e que a adesão política a cada partido seja uma adesão consciente não que se estabeleça uma relação entre ou seja a administração da necessidade das pessoas e qualquer tipo de participação política para nós ou seja construir o movimento desocupado como movimento de luta ligado ao movimento operário essa é uma diferença importante porque aqui por exemplo o POMST ou seja tem como prática dividir as lutas então por um lado está o movimento desocupado por outro lado estão o movimento dos trabalhadores nós não para nós tem que unir tudo entendeu tem que auto-organizar tem que ser democrático a forma melhor tudo decidido em assembleia e nenhum corporativismo unindo porque unindo por abaixo unindo por baixo a força dos distintos setores é quando a gente ganha alguma perspectiva alguma força para poder lutar de verdade então essas digamos essas divergências estão todo o tempo se chocando agora a gente aqui lida com essas duas realidades permanentemente sem falar das diferenças internacionais também por exemplo a esquerda socialista é uma organização irmã da CST no Brasil e que hoje apoia a candidatura do 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 Braga do Braga do Braga que por exemplo está disposto a renunciar sua própria candidatura se depender do voto nele que o Lula seja eleito no primeiro turno então seja também temos muitas diferenças no terreno internacional mas ou seja o que a gente o que consegue fazer a frente de esquerda é ter uma base de essa base de agitação dessas ideias de independência de classe comum e um debate aberto junto à vanguarda de quais são as perspectivas que tem cada partido para poder fazer enraizar essas ideias no movimento máximo sim aqui isso é bem interessante porque o PSTU ele chegou a escrever um livrinho sobre a frente de esquerda dizendo que infelizmente a frente de esquerda argentina hoje ela dá muito mais importância para a atuação nas instituições parlamentares do que na luta de classes eles dizem isso invertendo exatamente essa virtude que vocês estavam mencionando de que especialmente em função da inserção que o PTS tem no movimento operário em setores da vanguarda do movimento operário está muito ligado à luta de classes o PTS em especial utiliza suas bancadas para impulsionar a luta de classes extra parlamentar essa é também uma característica importante que está ligada a esse programa que o Doninho estava mencionando nas eleições que pela primeira vez nessa escala consegue dialogar com setores tão ampliados assim da população trabalhadora dos setores mais precários e aí para ir chegando então nos conturnos finais aqui da nossa entrevista eu vou colocar duas perguntas para vocês debaterem uma delas é que essa foi a melhor eleição da história da esquerda argentina quais seriam os desafios do PTS à luz desses resultados eleitorais hoje então o desafio eu acho apasionante que é muito difícil e apasionante para tudo revolucionário partindo disso que falávamos antes que falava Daniel antes de que nós fomos semeando essa independência de classe essas agitações importantes que fazemos no momento que é possível fazer no momento eleitoral é na perspectiva também de ver que acompanhar com essa experiência das massas com esse governo peronista que é o governo que sempre tem o papel na Argentina de conter e desviar as principais lutas da classe operária das massas da Argentina e que os trabalhadores achem que esse é o próprio partido mas justamente começaram a fazer agora uma experiência que um pouco se viu nos resultados eleitorais muito pouco mas ainda é muito importante como um signo de mostrar essas nesse resultado que começa a ter uma experiência com seu governo então acompanhar essa experiência acompanhar não é olhar de longe acompanhar é acompanhar na luta de classes na organização autônoma das massas dos trabalhadores acompanhar nessa luta que falava antes Daniel contra inclusive e muito importante contra a burocracia sindical mas também convocar o partido sendo essa terceira força e expressando esse início de experiência com o peronismo no governo ver de começar a fazer convocatórias ser uma referência por exemplo de enfrentamento e de oposição ao governo de enfrentamento aos ajustes que daqui a pouco parece que já vem pelos compromissos com o Fondo Monetário Internacional com o imperialismo porque o país está muito endividado então tem que o ajuste que vem é um ajuste que vão obviamente pagar os trabalhadores porque o imperialismo o que exige é diminuir ou ter diretamente o déficit fiscal quer dizer entre tudo que se aquela diferença entre tudo que se que o país produz e aquilo que o país precisa tem de despesas então essa diferença que é o dinheiro disponível um dinheiro disponível para o gasto que seja é o ajuste máximo para ter o mínimo de déficit fiscal então isso leva a um ataque às massas e aos trabalhadores então acompanhar essa experiência de luta e inclusive convocando as próprias organizações de massa a enfrentar e fazer essa experiência com as direções atuais do movimento de massa e dos trabalhadores essa experiência acompanhar essa experiência para mim é um dos fatos mais importantes das tarefas mais importantes que temos em uma palavra seria conquistar força orgânica ou seja os sindicatos centros estudantes movimentos sociais são dirigidos majoritariamente pelo governo ainda não está claro o ritmo que vai ser a experiência com o acordo com a economia ou seja os efeitos como eles vão se fazer sentir nas massas para que elas queiram se levantar para lutar contra esse pacto e tem um trauma nacional grande com relação ao que foi 2001 ou seja o que significa a miséria de massas que foi quando houve uma crise catatrófica muito mais profunda ainda no Brasil no país então tem um certo desejo ainda da maioria das massas reformistas de conseguir conciliar de conseguir evitar isso o problema é que ou seja se vai se fazendo sentir cada vez mais de forma mais clara que com acordo com a FMI não tem outra perspectiva e nosso desafio digamos é nos preparar para chegar o mais forte possível nos fazer fazer as ideias revolucionárias o mais forte possível para que quando tenham explosões aqui como a que teve no Chile como a que teve na Colômbia como a que teve quando quando acho ou seja aqui tem algo distinto do que teve nesses países que é uma esquerda forte o suficiente para dirigir no sentido revolucionário para transformar as revoltas em revolução para transformar a revolta em greve geral que permita dar uma saída positiva para o movimento de massas também não somente uma revolta caótica esse é o nosso principal desafio e para isso é o tudo que a a Turca começa por onde a Turca explicou como vamos organizar a luta contra a FMI agora como vamos em primeiro lugar todos esses 1 milhão 300 mil votos esse apoio esse 6% como a gente começa a trabalhar como a gente trabalha como a gente mostra uma alternativa como a gente seduz essa simpatia a se transformar em mobilização na rua em uma alternativa na luta de classe sim e completando isso que vocês estão mencionando até via ontem uma entrevista do Cristian Castilho uma das personalidades do PTS na frente de esquerda que ele dizia justamente isso que vocês estão enfatizando que é tentar transformar esse apoio eleitoral em força orgânica que batalhe contra os ajustes agora nas ruas e ao mesmo tempo tentar transformar esse apoio eleitoral em militância permanente em transformar isso em construção de partido a Elisabeth até mencionou isso se quiser pegar um pouco mais esse ponto sim em construção permanente verdade do partido para que nós estamos 20 anos de 2001 Argentina saiu do neoliberalismo dos anos 90 com as jornadas revolucionárias que foi caíram cinco presidentes da nação assim um por trás o outro até que chegou o kitnerismo só no ano 2003 mas foi um momento que até agora foram só desvios a classe operária mas não tiveram nenhuma derrota nessas últimas derrotas sim como a ditadura militar não tivemos então se as condições chegamos a um momento parecido o 2001 com os ataques que provavelmente venham com os compromissos que tem o imperialismo temos que ter esse partido revolucionário preparado preparado com dirigentes insertos na classe operária na juventude para que justamente de novo essas jornadas revolucionárias tenham uma direção revolucionária isso seria muito importante inclusive eu acho para o conjunto de ConoSul que vem de vários processos de luta que não passaram de revolta para a revolução um dia mas dão tudo porque elas saem na rua inclusive em vários casos fizeram greve geral mas acaba até o Pinheira ainda está no governo então é preciso não é somente a luta não é somente o sacrifício que fazem os trabalhadores e as massas senão que se precisa organização e direção revolucionária para que toda essa luta possa se encalçar e ter um final revolucionário um final feliz diríamos para nós mas revolucionário claro que seja uma queda vamos dizer no caso de as lutas que vimos no consul do presidente mas para conquistar verdadeiramente o que nós colocamos no programa um governo dos trabalhadores baseado nas organizações na auto-organização das massas que esse é o objetivo exaltivo exatamente e aí então para arredondar a última pergunta pegando esses elementos que a Elisabeth estava mencionando essa passagem de revolta para a revolução qual que é a importância internacional que tem a frente de esquerda hoje o Dani tem uma uma forma de entender olhando um pouco mais dentro da própria frente de esquerda aqui a frente de esquerda aqui a Turc explicou ou seja que é formada por quatro partidos hoje antes eram três o quarto o MST o MST por que não era antes da frente de esquerda porque o MST defendia uma aliança com a centro-esquerda com o programa reformista ou seja eu não defendia a independência de classe ou seja a agitação do programa de independência de classe nas eleições e nem a independência dos trabalhadores em relação a todas as frentes de conciliação com a burguesia eles buscavam seus próprios frentes aqui na Argentina de conciliação com a centro-esquerda e chegou um ponto de que foram derrota atrás de derrota e a frente de esquerda foi emergindo como uma frente mais forte que as alternativas de centro-esquerda pelo menos nesse momento da Argentina e literalmente eles aceitaram entrar e aceitaram o programa da frente de esquerda o programa de independência de classe da frente de esquerda e se integraram agora nessas eleições eles foram numa interna dentro da frente de esquerda para tentar defender a sua proposta anterior um pouco mais mediada mas defendendo que a frente de esquerda se abra de alguma forma para movimentos sociais sem deixar claro um programa de independência de que programa ter essas alianças ou seja poqueteando voltando a namorar um pouco com as ideias anteriores que eles tinham perderam na interna e são parte da frente hoje subordinada ao programa de independência de classe que é hegemônico na frente de esquerda que é o programa que não existe nenhuma outra frente no mundo que tenha essas características que tenha esse programa que tenha um programa de independência de classe onde os trotskistas não trotskistas que cedem tudo para os reformistas são os trotskistas que defendem que defendem o programa de independência de classe seja o que predomina na frente que seja o que determina a sua cara pública isso não existe em nenhum lugar do mundo então ou seja eu acho que a principal o que mais a frente esquerda argentina tem a dizer para a esquerda em todos os países do mundo é que é possível é possível conseguir ir ganhando influência crescente em setores do movimento de massas e em setores orgânicos da classe trabalhadora da juventude sem ter que ceder o programa dos reformistas sem ter que ir abrindo mão da independência de classe para poder participar de coalizões maiores que na verdade ou seja que é possível seguir esse caminho esse é que eu acho que é o principal contraste que tem entre a frente e a esquerda e todas as alternativas que tem na França ou seja todas as alternativas que tem no mundo inteiro que são meio parecidas com o que é o pessoal no Brasil onde ou seja tem setores da esquerda trotskista que estão dentro do pessoal e que aceitam conviver pacificamente no marco de uma organização que depende a conciliação com os reformistas e com os capitalistas em toda linha e agora um frente competente se diluir totalmente então assim acho que a principal aprendizagem que tem a frente da esquerda é essa sim e aqui serve muito para o Brasil porque como o Daniel estava mencionando agora há pouco a gente tem organizações que não se preparam para essa grande tarefa que a esquerda brasileira deveria se preparar que é a superação pela esquerda do PT a superação do PT pela esquerda com o programa de independência de classes e revolucionário pessoal justamente hoje a sua ala majoritária defendendo um programa que é muito parecido com o programa do PT inclusive rifando a possibilidade de sair com uma candidatura independente nas eleições de 2022 e aquela ala que se diz oposta a ala majoritária do PSOL hoje defende a candidatura do Glauber e Braga mas se o Lula precisar dos votos do PSOL para poder ganhar no primeiro turno também estão dispostos a não ter nenhum tipo de vislumbre nenhum tipo de cara própria e é um debate também que a gente tem com os companheiros do PSTU sobre a importância de se colocar contra a influência nefasta da burocracia sindical em especial das burocracias petistas no movimento de massas para que a gente avance o máximo possível a luta de classes e que isso sirva como um ponto de apoio para defender um programa socialista e revolucionário em eventos políticos de importância como são também nesse caso as eleições aqui no Brasil no ano que vem essa inclusive é o conteúdo com o qual a gente está atuando no interior do polo socialista e revolucionário aqui que foi proposto pelos companheiros do PSTU e que em base a atuação na luta de classes em base ao enfrentamento contra os ajustes do governo Bolsonaro contra os ajustes da extrema direita inclusive nos estados do nordeste contra os ajustes que já são aplicados pelos governos do PT aqui isso sirva de apoio para a gente pensar a possibilidade de uma frente política de independência de classes no ano que vem inspirada no que é a frente de esquerda dos trabalhadores na Argentina bom acho que esse dá para a gente conseguir André perdão André acho que o principal acho que um diálogo com os companheiros que defendem inclusive companheiros que são companheiros em certo sentido da frente de esquerda também que estão dentro do pessoal que são organizações irmãs de organizações que aqui estão com a gente na frente de esquerda o principal diálogo é que olhemos que passou com os truquistas que insistiram tanto em ser parte do Podemos olhemos o que passou com os truquistas que insistiram tanto em ser parte do Siris ou seja a independência de classe não se negocia quando os truquistas colocam a independência de classe como moeda de câmbio moeda de troca para poder ser parte de uma coalizão mais ampla com setores que aplastam que negam que combatem a independência de classe quem perde somos nós e quem ganha são eles eu acho que olhar para a frente de esquerda na Argentina é sentir confiança de que é possível avançar na relação com os setores de vanguarda do movimento operário da juventude que é possível avançar sem ter que negociar independente nenhuma grama de independência de classe e buscando os aliados para isso os aliados que estão aí no Brasil no MIT os aliados que estão no PST os aliados que não são os da direção majoritaria do pessoal claro esse grande exemplo de que aqui na América Latina o que deve chamar atenção da esquerda não é a frente ampla reformista lá no Chile é sim os resultados da frente de esquerda na Argentina que com independência de classe sem reduzir o seu programa conseguiu atingir influência sobre esses setores muito importantes da vanguarda do movimento operário inclusive entrando nesses territórios mais profundos da Argentina profunda dos trabalhadores mais precários que agora começam a abrir os ouvidos para o que propõe a esquerda anticapitalista e revolucionária bom a gente vai fechando aqui a nossa entrevista agradeço muito a Elisabeth lá da Argentina ao Daniel também que está como nosso correspondente agradeço aí vocês por ter dedicado esse tempinho aqui para conversar sobre os resultados da frente de esquerda e os desafios do PTS aí na Argentina porque servem muito de lição aqui para a gente no Brasil então já vamos terminar aqui a nossa entrevista agradeço todo mundo que pôde assistir a gente e que siga vendo os próximos programas na semana que vem a gente ainda vai publicar um programa também dialogando com nossos companheiros lá no Chile as eleições no dia 21 de novembro a gente tem uma grande aposta lá com o nosso companheiro operário da fábrica de explosivos de Antofagasta o Lester Calderon que está disputando para poder também entrar no Congresso Nacional pela província de Antofagasta então não perca aí os nossos próximos episódios agradeço a todo mundo até o próximo programa pessoal tchau tchau obrigado muito obrigado tchau 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 tchau